O governador em exercício do estado do Maranhão, Carlos Brandão, foi recebido pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, na sede do Poder Executivo do município. Estiveram presentes ainda a esta recepção o deputado estadual Zé Gentil, o deputado estadual Adelmo Soares e também o representante da deputada estadual Cleide Coutinho. O clima foi de harmonia política e as discussões giraram em torno da saúde, mas também algumas garantias que já haviam sido firmadas ao Poder Executivo do município em outros momentos políticos vindos principalmente do governador Flávio Dino. A exemplo do restaurante popular, o governador em exercício reforçou a possibilidade da construção de um restaurante popular em Caxias e também a criação de um porto seco que vai ajudar no escoamento da produção e das riquezas criadas no município de Caxias. Então, esses dois assuntos foram os mais debatidos no encontro entre o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e também o governador em exercício do estado do Maranhão, Carlos Brandão. O encontro também contou com a presença de secretários do município, coordenadores e assessores. Julimar Silva, com imagens de Carlos Sérgio, para o Jornal da Guanaré, segunda edição.